As luzes na fachada do Templo Central já anunciavam algo especial. É noite de encontro de mulheres e, se a noite é delas, elas dominaram o espaço. O encontro fé inabalável motivou mulheres de toda Belém para vir para cá. E o que não faltou foram motivos para agradecer. Deus está se fazendo presente aqui neste local. A gente está sentindo o Espírito de Deus dentro de nós. A gente sente, está sentindo uma atmosfera diferente hoje aqui no Templo Central. Fiquei muito esperado, porque já fazia muito tempo que a gente não participava de um evento desse. Então, para mim está sendo uma alegria estar aqui participando deste evento com a Isa Reis, né? Porque só Deus para promover um evento desse, né? Em plena pandemia, né? Só Deus para proporcionar. Porque para Deus não existe dificuldade nenhuma, né? Então, eu estou muito feliz. Eu estou realizada de estar aqui participando hoje deste evento. O momento também foi de honrar as mulheres que dedicam seu tempo e oração ao trabalho do Senhor. Tanto no louvor... Já não pode me regalar, o louvor do meu coração... Quanto na palavra... O meu centro de justiça pode descer. O trono não está vazio. As mensagens motivacionais que traziam para cada uma delas o verdadeiro significado de uma fé inabalável. Gente, é um grande privilégio, presente de Deus e uma oportunidade de crescer mais em comunhão e graça. Estou feliz demais. Uma noite que, com certeza, ficará na memória de cada mulher que participou. O encontro de fé desta noite é um presente de Deus para a igreja em Belém. Para a missão com mulheres especificamente, porque é o encontro de fé da missão de mulheres do tempo central. Mas que bênção, que unção, que alegria poder voltar para a casa do Senhor com todos os cuidados. Acabei de passar o álcool com gel, mas receber a palavra, adorar, cantar juntos é muito bom. Então, o nosso coração está cheio de gratidão e, claro, feliz da vida por cada mulher que veio nesse Juntão a Nós para juntas adorarmos a Deus. O nosso coração está cheio de gratidão e, claro, feliz da vida por cada mulher que veio nesse Juntão a Deus.